Na 105, na rádio que tem letras e números e tem o comentarista Marcel Capretz. Fizemos juntos, Capretz, o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá, deu Palmeiras 1x0, gol do Verão, a importância da vitória e a volta à liderança da competição. Marcel Capretz. Bom, Morcegão, resultado muito mais importante e muito mais proveitoso do que foi a atuação do Palmeiras. Falo isso porque eu não gostei, o Verdão não fez um bom jogo. O resultado era fundamental porque o Palmeiras vinha de três jogos sem vitória no próprio Campeonato Brasileiro, tinha perdido a liderança para o Atlético Mineiro na rodada e também em eliminação na Copa do Brasil diante do São Paulo. Então, o resultado era fundamental. O Palmeiras tinha que ganhar, mas eu esperava um desempenho melhor. E aí, para mim, o grande atenuante é que o Palmeiras está sem centroavante ainda, né? Os dois reforços, Lopes e Merentiel, devem estrear só na próxima rodada. Então, o Abel Ferreira tentou colocar o Rafael Veiga como um falso nove, né? Depois, Dudu e Verão jogando um pouco mais por dentro, com o Scarpa bem aberto pela direita. O Mike também foi titular hoje. No meio de campo, o Gabriel Menino, no lugar do Zé Rafael, pouca chegada. Ou seja, o sistema ofensivo do Palmeiras não funcionou como um todo. O gol saiu no segundo tempo, numa roubada de bola. O Mike conseguiu fazer o passe para o Verão. Mas eu esperava mais em termos de desempenho de atuação do Palmeiras. Capretes, para deixar para a torcida do Palmeiras, o nosso tempo extra é o pós-jogo da 105. O Abel Ferreira falou, falou, falou bastante. E você pensou a seguinte frase e levou para o ar quando da nossa transmissão. Que ele reclamou de gramado, de falta de tempo para treinar, de viagens. Você destaca isso? Não destaco. O Abel Ferreira, ele fala coisas importantes. É claro que só ele falando não vai mudar absolutamente nada. Mas é verdade. Eu não estou satisfeito com a qualidade do jogo aqui no Brasil, de maneira geral. E o gramado interfere, o calendário insano, as longas viagens aí, sem tempo de treino. Eu não consigo ver um jogo elaborado, Morcegão, sem um treino elaborado. E aqui não dá para treinar, né? Então o Abel Ferreira, você pode falar, mas ele está falando por falar. O Palmeiras vai lá e quer jogar todas e tal. Mas ele está na dele. Foi perguntado e para mim falou coisas bem verdadeiras. Crack, Marcel Capretes, sempre muito obrigado. E tamo junto, Capretes! Valeu, Morcegão. Grande abraço, até a próxima. Na 105, a rádio que tem letras e números e tem imagem.